Música Boa noite, irmãos da Doutrina Espírita, que estão nos acompanhando aqui pelo canal do Facebook, YouTube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Maria Cristina Nade e estamos dando início a mais um programa Reflexões. Vamos elevar nossos pensamentos, fazer uma prece e pedir para que a espiritualidade nos ajude neste momento em que nós estamos tentando entender a mensagem do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, muito obrigada por mais esta oportunidade de estudo. Aguardamos o auxílio da espiritualidade para que todas as mensagens que nós estudarmos hoje possam fazer parte do nosso coração, da nossa vida, que nós tomemos a decisão de, a partir de agora, agirmos de acordo com esses ensinamentos que estamos aprendendo no dia de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Então, amigos, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Mateus, versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, essa aqui é a sétima bem-aventurança. Nós já estudamos os pobres em espírito e nós vimos no programa que nós estudamos esse versículo que a grande virtude que se desenvolve com a pobreza do espírito é a humildade. Depois nós vimos bem-aventurados os aflitos, que desenvolve a nossa resignação, bem-aventurados os mansos, que desenvolve a nossa mansuetude, a nossa fome e sede de justiça, que desenvolve a nossa fé. Bem-aventurados os misericordiosos, que desenvolve o perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, que desenvolve a pureza de coração, a espontaneidade. E hoje nós estamos vendo os pacificadores que vai desenvolver em nós, quando nós tivermos atingido essa qualidade de pacificador, vai desenvolver em nós a qualidade de altruísmo. E não sem razão, ela é a sétima bem-aventurança. Porque para o povo hebreu, o número sete é o número que representa a perfeição. Então, deixando bem claro para nós que esta qualidade de espírito que nós vamos adquirir, o altruísmo, ela é muito importante. Ela é essencial para o ser humano. Então, como vocês podem perceber, Jesus deu as bem-aventuranças, uma determinada ordem, e havia uma razão para tudo isso. Então, todos os programas eu repito isso, porque nós não conseguiríamos chegar a ser altruístas, se antes nós não tivéssemos partido lá da humildade, da humildade para a resignação, da resignação para a mansuetude e assim por diante. São características do espírito que são como que um amadurecimento no caminho espiritual que nós estamos trilhando ali em direção a Jesus, em direção à purificação, à melhoria do nosso espírito. Então, hoje, nós vamos estudar um texto do Emmanuel que se chama No Erguimento da Paz, que está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 19, e também, desculpem, no livro O Evangelho segundo Emmanuel e o Mateus. Bom, bem-aventurados, como eu já falei para vocês, é felizes, abençoados, completos, aqueles que se sentem cheios, esses são os bem-aventurados. Os pacificadores, eu trouxe aqui uma definição para vocês do livro Luz Imperecível, que eu tenho usado nesses estudos, do Honório Abreu. Então, Honório fala assim, O pacífico é um amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. Bom ser pacífico, melhor ser pacificador. O pacificador tem que ser ativo, atuante. Como quem acende uma lâmpada é o primeiro a se beneficiar, o mesmo acontece com aquele que luta pela paz. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, foi pacífico. Perdoando seus algozes, os agentes da crucificação, ele se fez pacificador. Em meio aos conflitos que marcam a atualidade em todas as áreas a que estamos ajustados, sobressai a todo aquele que procura reeducar-se a necessidade de se indicar no seu dia a dia a posição que adota ante os apelos de sua consciência. As convulsões a diagnosticarem as reações do planeta em processo de mudança são também o campo operacional em que atua o ser interessado em exercitar seus recursos de cooperação e de pacificação no empenho de construir, a partir de si mesmo, um mundo de maior segurança. Então, vocês veem aí que é mais fácil ser apenas pacífico do que ser pacificador, né? Porque para ser pacífico, às vezes, basta você ficar quieto por um zíper na boca e não falar nada. Aí você simplesmente não criou um conflito ali. Mas para ser um pacificador, você vai ter que argumentar, você vai ter que conversar, você vai ter que convencer, você vai ter que agir de uma forma que as pessoas enxerguem em você um modelo a seguir, assim como hoje nós vemos Jesus como um modelo a se seguir, porque nós vemos que ele foi esse pacificador. Ele não tentou obter poder, glórias terrenas, né? Coisas transitórias. Ele estava interessado apenas nas coisas espirituais. Ainda que ele tivesse muita gente que o seguia, que queria que ele fosse esse tipo de líder, né? Então, ele contrariando aquelas pessoas que queriam que ele fosse o Messias salvador na parte material, que libertasse o povo judeu do domínio dos romanos. Então, ele não aceitou esse encargo, porque para isso seria necessário pegar em armas, lutar com violência, matar pessoas. E Jesus, ele era pacífico e ele era pacificador. A intenção dele, ele amava tanto os romanos, como os hebreus, como os outros povos. Ele tinha um amor infinito por todos. E a intenção dele era fazer o bem para aquele povo e não prejudicá-los através de uma guerra para garantir a liderança de apenas um povo, né? Então, Jesus não tinha esse tipo de ambição que o ser humano, às vezes, tem de dominação, de levar até as últimas consequências, tudo ao seu redor, só para conseguir ter o que ele almeja. Então, Jesus não tinha esse tipo de reação que para nós é tão comum, mas para ele era inadmissível, já que ele era um Espírito puro, acima dos Espíritos puros. Ele já era um Espírito crístico, um Espírito que já tem uma comunicação direta com o Pai. Então, nós podemos ver aí bem a diferença de pacífico e pacificador. E aí, aqui no livro Psicologia do Evangelho, do Adenauer no Vaz, na página 66, o Adenauer fala assim, esse livrinho aqui, sempre tem dele lá na livraria do SEAC. A livraria, por falar nisso, ela continua funcionando, embora não tenha as reuniões presenciais no centro. Se vocês precisarem de um livro, basta chegar lá. Eles têm toda a segurança do álcool, de um tapetinho para limpar o pé, a moça usa máscara, é bem seguro para vocês adquirirem os livros lá, viu? E o Adenauer no Vaz, ele é um psicólogo, palestrante, espírita. Ele já veio diversas vezes aqui em Bauru, e eu gosto muito das obras dele, né? E ele fala assim, que a paz interior não é um conceito mental, nem surge simplesmente do controle dos pensamentos, mas nasce da abertura para assumir-se com seus conflitos e na determinação em solucioná-los. Negar seus problemas, comportando-se de acordo com o modelo ideal propagado por sistemas filosóficos e religiosos, é fugir da paz interior. O único caminho eficiente para alcançar esse propósito é a coragem de olhar para dentro de si mesmo. Então, aqui, Adenauer nos lembra da importância do nosso autoconhecimento, de nós estarmos em contato íntimo com as nossas mazelas, né? Com as nossas defeitos, com tudo aquilo que às vezes aflora, né? Por mais que a gente tente colocar uma máscara para ocultar aquela raiva, aquele ódio, aquelas coisas tão negativas como o orgulho, a impaciência, todas as outras qualidades negativas aí que nós temos, nós usamos, assim, aquela capa de bom cristão, de bom espírita, de pessoa paciente, só que a gente vai sufocando as coisas dentro da gente para que a gente se pareça com aquilo que se fala que é o modelo ideal. Nós nunca vamos ser pacificadores estando assim, com tudo jogado para baixo do tapete. Nós vamos ser, no máximo, pessoas pacíficas, como eu falei no início, né? Pessoas que ficam caladas, que não provocam brigas, que ficam longe um pouco das confusões, mas jamais uma pessoa que vai ser capaz de promover a paz. Por quê? Porque a paz não mora dentro dele. E para que a paz more dentro de nós, nós precisamos fazer a reforma íntima real, né? Então, a Denauer, como um psicólogo, ele sabe muito bem como que, às vezes, o ser humano necessita de um auxílio profissional para se desvendar, né? Então, é aquele senso comum que as pessoas têm que os médicos psiquiátricos e os psicólogos, eles são pessoas que trabalham para curar loucos, doidos, né? Como se diz, estão muito equivocadas. São pessoas que estão interessadas e têm isso como profissão em ajudar no reposicionamento do indivíduo com relação aos seus valores íntimos. E, às vezes, a pessoa não consegue fazer tudo isso sozinha. Ela necessita de auxílio, né? Então, está na hora, meus irmãos, de a gente deixar o preconceito de lado. E se nós não estamos conseguindo sozinhos aí este caminho, né? Para alcançar a paz interior, está na hora da gente procurar uma ajuda, né? Tanto no Centro Espírita, procurando um conselho, amigo, né? Através aí de grupos que fazem atendimento fraterno. Estamos fazendo o atendimento fraterno aí pelo celular, pelo WhatsApp. Então, as pessoas podem utilizar esse sistema que vão conversar com pessoas espíritas preparadas para auxiliá-los em suas dúvidas. E quando apenas o auxílio desta pessoa ou de um familiar, de um amigo, não for suficiente, procurar uma ajuda profissional. Também aqui do livro Luz Imperecível, eu vou trazer para vocês um trechinho para explicar o que seria porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é pai de todos. Muitas vezes o homem, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar a paternidade divina. Procurando viver como irmãos uns dos outros, estamos admitindo Deus como pai. Os pacificadores, por causa de sua atuação, estendendo a partir de si mesmo as dádivas da fonte maior, serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, sem peias ou sentimentalismos, mas sim com sentimento esclarecido e equilibrado que só se manifesta plenamente quando alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. E aí ele traz aqui um trechinho de Mateus, capítulo 10, versículo 12, 13. Então, quando nós estamos procurando ter a paz interior, este encontro com o Deus pai, com o Deus que é amor, amor, é justiça, mas é amor também, nós nos encontramos numa situação delicada de reconhecer no outro o nosso irmão. E quando nós encontramos no outro o nosso irmão, ainda que ele seja um irmão que está no início da caminhada, então às vezes ele parece ser muito agressivo, parece ser um criminoso, lhe parece ser uma pessoa incorrigível, que às vezes nós até clamamos por uma pena de morte para aquele indivíduo, quando o dia que nós enxergarmos esta criatura como nosso irmão e nós acreditarmos que Deus ama aquele irmão como ele ama a nós e que naquele irmão há uma centelha divina para que ele se torne um espírito perfeito, né, porque nós todos somos perfectíveis, nós não somos perfeitos, estamos em busca da perfeição e aquele irmão vai chegar um momento da vida espiritual dele que ele vai cansar de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta coisa errada fazendo, prejudicando pessoas e o amor de Deus vai falar mais forte no interior dele e ele vai mudar o seu caminho e vai começar a trilhar um caminho espiritual. É que nós não nos recordamos do processo que nos levou a isso, né, nós preferimos não pensar nisso, nós preferimos pensar que hoje nós somos pessoas boas porque nós não matamos ninguém, nós não roubamos, não fazemos coisas assim excessivamente erradas, né, é como temos um errinho aqui e ali, fazemos uma maledicência, né, brigamos por motivos egoísticos com alguém, mas logo a gente pede desculpas e se acha o melhor pessoa do mundo por causa disso. e na verdade a gente está em pé de igualdade com qualquer ser humano que vive nesse planeta, né, às vezes é apenas um degrau acima na evolução ali por esforço, mas nós já passamos por tudo aquilo, né, nós já fomos espíritos bem inferiores que faziam coisas grotescas que hoje nós teríamos vergonha de nós mesmos se nós pudéssemos lembrar daí a necessidade que Deus teve de fazer com que nós esquecêssemos tudo, né, que nós já passamos. Agora eu vou ler o texto de Emmanuel, né, e depois fazer os comentários a respeito dele. o texto se chama No Erguimento da Paz, livro Ceifa de Luz capítulo 19 ou então o Evangelho por Emmanuel e o Mateus. Efetivamente precisamos dos artífices da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo sem alagar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros ajudando-os sem referências amargas. Dos que desculpam ofensas lançando-as no esquecimento. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixa. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores disse-nos Jesus de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Maravilhoso, né? Esse texto nós vamos começar aqui pelo primeiro parágrafo, né? Que Emmanuel nos diz aqui que nós precisamos de trabalhadores artífices é a mesma coisa que trabalhador operário artesão pode ser aquele que produz algum artefato ou que professa alguma das artes, né? Então, uma pessoa que trabalha com a inteligência, né? Então, ele fala que nós precisamos tanto desses trabalhadores que fazem o seu trabalho usando da sua inteligência, né? Que estão habilitados aí a orientar o progresso das ciências no planeta como nós estamos vendo hoje na pandemia tantos cientistas trabalhando em prol da criação de uma vacina eficaz para o coronavírus. Então, nós necessitamos dessas pessoas que trabalham nas áreas científicas, nas áreas filosóficas, nas áreas acadêmicas, professores, pessoas que trabalham com a mente, mas nós precisamos mais ainda, ele diz, de obreiros do bem, pessoas, obreiros também trabalhadores, né? E obreiros do bem são aqueles trabalhadores que praticam as leis divinas, né? Então, vou trazer para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, no item 2, na minha edição aqui, está na página 167. Kardec fala que é preciso, pois, entender por essas palavras perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, sim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga percepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, se nós queremos ser um obreiro do bem, um trabalhador do bem, nós temos que pensar em primeiro lugar nessa questão aqui que envolve o amor pelos nossos inimigos, fazer o bem a todos, perdoar e são essas as atitudes que Jesus nos indicou, né, e que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos nos trazem como a verdadeira caridade, né, e que nós praticando isso, nós estamos pensando no coletivo, né, está mais do que na hora do ser humano parar de pensar só no individual e começar a pensar no coletivo, né, porque só com esse equilíbrio coletivo que nós vamos assegurar a paz. E aqui eu não estou falando só daquele e daquela paz que nós vemos aí os líderes mundiais mantendo através de acordos, de tratados internacionais, de não declarar guerra, de não fabricar armas, né, de ter cooperação, não é só essa paz que eu estou falando, não, estou falando daquela paz que começa com o seu bom dia, o seu vizinho, com o seu auxílio, aquele que está necessitando de você, que você se faz útil, que você se faz um fruto, você deixa desabrochar os frutos que foram plantadas as sementes em você através do estudo do evangelho, levando através das suas atitudes para aqueles que convivem com você as nuances de um espírito que já está no caminho aí que Jesus ensinou, né, então é a sua atitude mesmo que eu estou falando, essa que pode trazer a paz para a comunidade que você vive, começando pela sua família, né, o que nós temos feito no nosso dia a dia para que a nossa família fique em paz, nós temos amado o suficiente, temos perdoado o suficiente, temos auxiliado o suficiente, o que nós temos feito, né, então são coisas que hoje nós precisamos refletir para que nós possamos nos tornar pacificadores. E o cultivo da paz é assim, é uma mentalidade voltada para a paz, a paz é construída todo momento pelas pessoas, pela sociedade, por organizações públicas e privadas, pelos estados, né, então você age no mundo com essa finalidade, cultivando as melhores relações, evitando causar danos ou sofrimentos aos outros e sempre que possível buscar trazer benefícios aos outros seres, harmonia, gentileza, tolerância, educação, gratidão, então são todas atitudes aí que podem facilitar que nós consigamos obter essa paz no nosso ambiente, né. Agora aqui eu vou ler um trechinho do livro Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, do médico psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes, também um palestrante espírita muito bacana, vocês nunca assistiram a palestra dele, eu recomendo porque ele é uma pessoa muito agraciada por Deus nessa caminhada de estudo doutrinário espírita. Então o Sérgio lhe fala assim, no sétimo nível, no entanto, em Bem-aventurados os Pacificadores, ele vem falando assim, que na escalada do monte, naquelas virtudes anteriores, que eu falei no início, são atitudes que envolvem mais a própria pessoa, um desenvolvimento íntimo, espiritual da própria pessoa, e a partir desta, aqui, então ele fala, no sétimo nível, no entanto, em Bem-aventurados os Pacificadores, Deus conta com ele, é quando a pessoa percebe que precisa dar de si agindo no bem e para o bem, torna-se um ativista da paz, a paz começa dentro de nós, no coração, não é uma atitude meramente exterior, e sim a expressão de um estado afetivo de amorosidade, a virtude que anima o altruísmo é o amor, e este é de natureza divina. Então, nós temos que pensar o quanto que este amor divino pode nos inundar. Se nós já somos capazes de absorver um pouco desse amor divino, podemos compreender a quantidade de amor que esse Deus tem por nós e quisermos retribuir com ele, fazer junto com ele um mundo melhor, uma humanidade melhor, então nós temos que fazer que essa paz more dentro de nós e agir com o nosso irmão, com esse mesmo amor, ou se não com o mesmo amor, porque deve ser impossível chegar a ter o mesmo amor de Deus pelas criaturas, mas pelo menos esse amor que é possível dentro da nossa evolução espiritual. No segundo parágrafo, o Emmanuel fala, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Então, naquele momento que uma pessoa vem falar mal da outra, a gente fala fofoca, maledicência, ou então vem com palavras agressivas, palavras difíceis, a gente tem que saber ouvir o que a pessoa está falando, se colocar sempre na intenção de desenvolver o entendimento, falando palavras que facilitem esse entendimento. Então, a gente não pode incentivar aquelas palavras agressivas que o irmão veio trazer para nós, ou a fofoca que ele veio trazer para nós. Nós temos que encontrar um meio de fazer com que aquela conversa mude de rumo e fazer isso amorosamente, sem julgar aquele que veio com a agressividade ou com a maledicência. Então, a gente vai estar transformando aqueles ingredientes vinagrosos pelo entendimento fraterno, como Emmanuel fala aqui. Então, a gente não pode incentivar, a gente tem que ter ponderação nessa hora para saber o que falar para aquele irmão. Às vezes, até contra-argumentar, essa pessoa faz tudo isso de errado, mas olha, ela também é uma pessoa que faz o bem, que auxilia, que está sempre disposta a abrir o coração, que ouve todo mundo ressaltar ressaltar as boas qualidades do outro que está sendo massacrado verbalmente ali. Então, a gente tem capacidade de fazer isso. E a linguagem é o meio que o ser humano se utiliza para a comunicação, para o entendimento e também para o desentendimento. Quantas guerras não começaram porque um entendeu mal o que o outro falou. Então, vamos ser esses agentes que vamos ouvir certinho o que a pessoa está falando, filtrar e agir ali com muita ponderação para parar aquela fofoca ali mesmo. O terceiro parágrafo, Emmanuel fala, dos que percebem a existência do erro e se dispõe a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Então, gente, críticas destrutivas são todas aquelas que ofendem, agridem, denigrem a imagem do outro e isso é uma crítica destrutiva. Então, no artigo artigo não, na questão 886 do livro dos espíritos O Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. E na questão 903 ele pergunta assim é culpado alguém que estuda os defeitos alheios? E os espíritos falam assim se é para criticá-los e divulgá-los é muito culpado pois isso é faltar com a caridade porém se tirar daí algum proveito e evitá-los em si às vezes pode ser útil mas não se pode esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de criticar as imperfeições dos outros vede-se não se pode dizer o mesmo de vós. Empenhai-vos então em possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros pois esse é o meio de vos tornar superiores se os censurais por serem avarentos sede generosos se for por serem orgulhosos sede humildes e modestos e se por serem severos sede dóceis se for por agirem com mesquinhez sede grandes em todas as vossas ações em resumo age de forma que não se possa aplicar a vós estas palavras de Jesus vem um cisco no olho do vizinho mas não vem uma trave no cio então é muito comum o ser humano ele tem esta capacidade de enxergar só o mal nos outros os espíritos estão nos alertando para a gente tomar bem atenção nisso que as vezes o nosso defeito é maior do que aquele que nós estamos criticando por fim aqui no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 10 no item 13 aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra disse Jesus esta máxima nos faz da indulgência um dever porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós antes de censurar uma falta de alguém vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam este último motivo não tem jamais desculpa porque é da maledicência e da maldade o primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos uma vez que disso deve resultar um bem e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade o homem aliás não deve ajudar o progresso do seu semelhante não seria preciso pois tomar no sentido absoluto este princípio não julgueis se não quiserdes ser julgado porque a letra mata e o espírito vivifica Jesus não podia proibir de censurar o mal uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade é mais é se arrugar o direito de repressão a consciência íntima de resto recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária aquele que estando investido de um poder qualquer viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar não há autoridade legítima aos olhos de Deus se não aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem é o que ressalta igualmente das palavras de Jesus então percebam que há muita diferença também de uma crítica que a pessoa faz com amor daquela que ela faz com raiva então é uma diferença muito grande nós temos que fazer um esforço é o quarto dos que enxergam problemas procurando solucioná-los em silêncio sem conturbar o ânimo alheio então se você enxerga um problema e você acha que está na sua alçada resolvê-lo vai lá e resolve vai lá e resolve não precisa ficar brigando com todo mundo para que todo mundo vá lá resolver o problema junto com você isso é atitude de uma pessoa pacificadora ela tem boa vontade para resolver os problemas ainda que o problema não seja dela mas às vezes há um problema que é do outro mas afeta a sua vida então ela vai lá e resolve ela não fica esperando que caia do céu na solução dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante então a gente não tem nada mais feio né do que uma pessoa vir expor o coração dela para a gente depois a gente ser indiscreto ficar contando para todo mundo né então a gente tem que ter uma amizade fiel descrição porque é isso que nós esperamos que os outros façam por nós né dos que identificam os conflitos dos outros ajudando-os sem referências amargas então o promotor da paz administra as diferenças e divergências dos outros porque lida de modo especial com as próprias emoções o pacificador inicialmente pacifica-se não chega aos outros sem antes ter chegado a si mesmo é um verdadeiro trabalho de educação de sentimentos esse trecho que eu li aqui agora do livro código do monte da página 149 dos que desculpam ofensas lançando-os no esquecimento então vocês lembram muito bem que Jesus falava assim eu não vim trazer a paz mas a espada né então o que ele queria dizer com isso né a espada é um instrumento de corte né de luta de batalha né então é o momento que nós escolhemos cortar da nossa vida pessoal desde os vícios as falsas amizades os hábitos perniciosos os ambientes nocivos né tudo isso é uma batalha interna que nós travamos que nos auxilia a termos mais benevolência com os que erram perdoar os que nos ofendem né porque aí a gente vai compreendendo que nós só conseguimos sair daquele nível ali por opção não porque alguém nos obrigou né dos que pronunciam palavras de consolo e esperança edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam então aqui também eu trouxe um trechinho do código do monte que o Sérgio fala assim é a pessoa de boa vontade que promove o bem estar nos ambientes por onde circula ao contrário de indivíduos desagregadores os que promovem a desarmonia dos ambientes ele gera conciliação diante das discórdias e sempre age no sentido do bem prefere a convergência a divergência o que não significa que aceite tudo o que aconteça em seu derredor mas quando age busca dirimir os antagonismos e não aguçá-los então sabe aquela pessoa que é gente boa que chega e acalma os ânimos todo mundo se sente bem perto daquela pessoa porque ela não fala mal de ninguém ela vê dois amigos ali começando um discordar com o outro ela interfere de leve assim para que aquilo caminhe para um lado mais amistoso então são pessoas que realmente já conseguiram se dominar porque se ela não se dominasse primeiro ela não poderia trazer esse consolo essa esperança trazer palavras aí que vão dar tranquilidade para as pessoas ao invés de colocá-las no inferno continuando aqui dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância então gente a tolerância é uma virtude muito proveitosa para a nossa vida porque ela vai fazer com que nós percebamos o quanto o outro necessita de nós para sair daquele estágio em que ela está e a gente se coloca à disposição em silêncio às vezes e interferindo sem tocar naquelas feridas que a pessoa tem a gente vai de leve conseguindo com a nossa atitude disseminar um ambiente de paz então a gente tem uma tolerância religiosa o outro às vezes vem e com nós somos espíritas vem de uma pessoa de outra religião e começa a falar mal do espiritismo para nós então ao invés de nós já sairmos com uma pedra na mão em cima daquela pessoa nós vamos ser tolerantes nós vamos falar assim apenas olha eu sou espírita as coisas não são da maneira como o senhor está falando né e assim com todas as diferenças né de pensamento aí nós temos a oportunidade de exercer essa tolerância de sermos vigilantes de lembrarmos que o outro tem direito de pensar e de ser o que ele quiser né ele tem livre-arbítrio assim como nós o próximo aqui dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores então às vezes nós vemos alguém necessitado alguém passando fome nós não temos que pensar que a culpa é do rico e começar sabe aquela celeuma né vamos lá e vamos dar o pão para aquela pessoa que está com fome pronto vamos fazer a nossa parte cada um faz a sua parte se cada um fizesse a sua parte no mundo não haveriam pessoas passando fome não haveriam crianças pedindo esmola nos semáforos não existiriam favelas nas cidades não haveria nada disso mas o que que acontece a pessoa não faz nada e ainda fica criticando aquele que está numa situação melhor né o próximo aqui dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho dos que servem sem queixa então são pessoas tranquilas pessoas que alcançaram a paz interior não tem necessidade de machucar ninguém de prejudicar ninguém elas ajudam porque o amor que tem no coração delas está falando mais alto para que elas ajudem então elas não tem necessidade né de ficar aí é machucando ninguém né criando dificuldade elas vão apenas abrindo o caminho vão retirando as pedras do caminho facilitando a vida das pessoas e não causando mais dificuldades para os outros né essa que é a nossa função aí como espíritos que estamos buscando ser pacificadores né sermos instrumentos de trabalho de luz de servir o outro né Jesus sempre falava que ele não veio para servir que ele não veio para ser servido mas para servir e nós pouco nos recordamos dessa fala dele então nós preferimos sermos servidos do que servir né então esse é o momento da gente refletir sobre isso quanto eu tenho criado dificuldade para as pessoas com as minhas atitudes quanto eu tenho servido né sem fazer queixa sem reclamação quanto que eu tenho sido um bom cristão como Jesus me ensinou e aí a gente fazer essa reflexão de uma maneira muito séria né e resolver realmente mudar as nossas atitudes dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos é prevaleça então pessoal eu sei que esse daqui é um pouquinho mais difícil né Emmanuel apertou a gente aqui agora porque quando a gente está fazendo um trabalho que às vezes é bastante pesado a gente quer que todo mundo coopere né e a gente se sente um tonto se a gente for lá fazer sozinho aquele trabalho né porém é se for um trabalho que você está fazendo por amor que vai resultar no bem para todos e que você realmente já se desprendeu dessa questão de quem fez o que de merecimento de receber o que você fez você não vai receber nada porque você não fez nada etc você vai ter essa tolerância com essa pessoa você vai saber lidar com isso aí muito facilmente né você vai lá faz se o outro não fez é problema da consciência dele vocês sabem como espíritas que nenhuma ação ou nenhuma inação fica sem um resultado fica sem uma responsabilização espiritual né então você não precisa ficar se desgastando com pessoas que não querem fazer nada e deixar de fazer o bem porque as outras pessoas não querem fazer você tem que tomar essa iniciativa aí talvez se for um trabalho social buscar um outro grupo que queira trabalhar outras pessoas que queiram cooperar com o trabalho mas nunca deixando de fazer só porque aqueles não querem né isso aí seria abandonar o meio de campo né abandonar a obra né a obra é mais importante do que nós a obra de Jesus ela ultrapassa nossa individualidade ela vai ser realizada de qualquer forma seja por nós seja por outros trabalhadores a Messe é grande e os trabalhadores são tão poucos né Jesus falava mas esses poucos trabalhadores vão lá e vão fazer a frente daqueles trabalhadores que abandonaram pra às vezes fazer nada viu abandonam o trabalho pra ficar desocupado né mas não não cabe a nós julgar isso daí não cabe a nós criticar esses irmãos e sim ir lá fazer a nossa parte para o bem de todos né então nós não devemos ficar preocupados em cobrar atitude dos outros a gente tem que se preocupar só em cobrar atitudes de nós mesmos o próximo aqui paz no coração e paz no caminho bem-aventurados os pacificadores disse-nos Jesus de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus aqui que é o último parágrafo eu trouxe mais um trechinho aqui do livro do Adenauer Novais na página 63 que o Adenauer fala assim a paz interior ou estar em paz consigo mesmo e com o mundo concomitantemente é o caminho da espiritualização importante dizer que esse estado de paz interior deverá estar associado a paz com a sociedade pois pouco adianta estar bem porém isolado o mundo externo é nossa arena onde apresentamos quem somos em que nível evolutivo nos encontramos ninguém é sem ser no mundo estar em paz é portanto um ato externo e interno simultaneamente a individuação real se processa por quanto vivemos em sociedade então até no livro dos espíritos nós temos a lei da sociedade e nós compreendemos que se Deus nos colocou para viver em sociedade é porque isso é importante para o nosso aperfeiçoamento moral e também o nosso aperfeiçoamento intelectual nós sabemos que ninguém aprende sozinho as pessoas aprendem em contato umas com as outras isso tanto na parte intelectual como na parte moral então que nós possamos ter força de sermos esses pacificadores Jesus chama por nós para este trabalho de sermos pacificadores de levarmos elementos de paz para o mundo e nós vamos conseguir nós vamos vencer as nossas mazelas íntimas nós vamos ter coragem de procurar ajuda quando for necessário para desarraigar todo o egoísmo toda toda essa cultura de ódio que nós temos conservado durante tantos séculos nos nossos espíritos e vamos caminhar para tratarmos as pessoas com esse altruísmo com esta bondade com este amor que o Pai nos ensinou ok pessoal gostei muito de falar sobre esse tema as bem-aventuranças é realmente um presente que Jesus deixou para nós e que nós temos que tomar posse desse presente e trazer ele bem pertinho para utilizar nas nossas vidas vamos fazer uma prece final agora para a gente encerrar o nosso programa reflexões tá bom Pai amado querido mestre Jesus amigos da espiritualidade muito obrigada por mais este estudo que nos trouxe reflexões tão importantes para o nosso crescimento espiritual que os nossos pintores nossos espíritos familiares que estão sempre perto de nós nos auxiliem a nos tornarmos pessoas altruístas preocupadas com o próximo dispostos a sermos pacificadores e levarmos realmente essa paz que o Senhor nos ensinou para todos os corações aproveitamos para pedir sua bênção para toda a humanidade e para todas as pessoas em especial que estão assistindo comigo este programa que estão me acompanhando pelo rádio que todos possam receber a tua luz e a tua paz muito obrigada que assim seja graças a Deus amigos até a próxima fiquem com Deus até a próxima quinta-feira com mais um programa reflexões muito obrigada por terem me acompanhado um abraço carinhoso para todos vocês e aí Legenda Adriana Zanotto